E aí pessoal, beleza? Bom, voltamos aí então para mostrar para vocês o acorde diminuto, como é que a gente acha o acorde diminuto. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês o campo harmônico tríade, o campo harmônico formado pelos acordes de três notas. Lá no sétimo grau a gente achou a tríade diminuta. E foi o si menor com a quinta menor, quinta diminuta, quinta bemol, enfim, a quinta voltou meio tom. Beleza! No vídeo seguinte eu mostrei para vocês o campo harmônico tétrade, campo harmônico formado pelos acordes de quatro notas, obedecendo aqui a escala de dó maior. Lá no sétimo grau a gente achou o si meio diminuto, o acorde meio diminuto, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente acha o acorde diminuto. Seria o acorde com a bolinha aqui, sem cortar a bolinha, beleza? Que é o diminuto com quatro notas, beleza? Bom, vou fazer o seguinte, não vou formar o si diminuto, vou formar um outro acorde diminuto, porque eu quero fazer um negócio aqui que é o seguinte, primeiro eu tenho que dizer para vocês que para formar um acorde diminuto você não consegue formar com essa escala aqui, escala de dó maior, qualquer escala maior diatônica, escala de fá, escala de mi, escala de sol, você não consegue formar um acorde diminuto com essa escala, beleza? Então você vai precisar do que? De uma escala menor harmônica, ou uma escala tão de, amém? Beleza? Mas eu acho que a menor harmônica é uma escala que seria legal você aprender também, porque tem muito mais aplicabilidade, vamos dizer assim, na música popular, tranquilo? Então vamos lá, como é que a gente faz para achar essa bendita dessa escala menor harmônica, pessoal? Vocês sabem, né? Muitos de vocês devem saber que dentro da escala de dó maior a gente tem uma outra escala chamada de escala menor relativa, que é a escala de lá menor, que é essa escala aqui, é a mesma escala de dó maior, só que eu vou começar pelo lá, vou usar as mesmas notas, só que começando do lá. Vamos lá então, como é que ela vai ficar então? Vai ficar lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, e eu chego no lá de novo, tranquilo? Vou continuar ela para a gente poder facilitar as coisas. Então, lá, si, dó, ré, mi, fá. Até no fá está bom. Beleza? Então, escala de lá menor, pessoal. Como é que a gente transforma a escala de lá menor em uma escala menor harmônica? A gente pega o sétimo grau da escala. Vocês estão vendo aqui, ó, que do sol para o lá tem um intervalo de um tom, tá? Tem uma nota aqui no meio que é o sol sustenido. Vocês vão simplesmente tirar esse sol daqui e colocar o sol sustenido. Beleza? Sol sustenido. Você aproxima a sétima, né, da tônica. Pronto. Eu tenho a escala menor harmônica de lá. Isso aqui é a escala menor harmônica de lá. Aí como é que a gente faz para achar o acorde diminuto? Na escala menor harmônica, pessoal, o acorde diminuto, ele está no sétimo grau. Do mesmo jeito que está no campo harmônico tríade. Eu até falei errado aqui, né? No campo harmônico da escala menor harmônica, no sétimo grau, você vai achar o acorde diminuto. Beleza? Então, vamos lá. Se o sétimo aqui é o sol sustenido, é, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui você vai achar o acorde diminuto fazendo o empilhamento de terças, igual eu fiz lá nos outros vídeos. Sol sustenido, si, tá vendo? Eu leio lá, ré, eu leio dó, fá. O sol sustenido, si, ré e fá, eu tenho o sol sustenido diminuto. É nada, desculpe. Sol sustenido diminuto. O que é isso aqui? Isso aqui é um sol sustenido menor com sexta e quinta diminuta, pessoal. É isso tudo aí mesmo, tá? Não tem jeito, não. Tá ok, pessoal? Então, qual que é o segredo aqui, pessoal? Quando a gente faz um acorde diminuto, ele tem quatro notas, a gente consegue girar ele, consegue inverter as notas desse acorde e formar outros acordes diminutos, tá ok? Então, com esse acorde aqui eu consigo ter o si diminuto, consigo ter o ré diminuto, consigo ter o fá diminuto, beleza? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí como é que a gente forma o bendito do acorde diminuto, tá ok? E aí a gente se vê numa próxima oportunidade. Se gostou, deixa aí um legalzinho, compartilha, comenta. Falou, vejo vocês no próximo vídeo.